A TAG Linhas Aéreas de Angola anunciou nesta quarta-feira o cancelamento dos voos regulares com destino a São Paulo devido à evolução da situação epidemiológica e detenção de novas variantes do coronavírus SARS-CoV-2 no Brasil. A companhia aérea angolana havia anunciado no domingo 14 o retorno aos voos para o Brasil a partir de sexta-feira, 19, a semelhança dos voos para Portugal e África do Sul. Em nota de imprensa enviada à ANGOP, a TAG aponta que o cancelamento dos voos para o Brasil surge devido à nova orientação das autoridades angolanas, tendo em conta as medidas de prevenção e controlo da propagação da pandemia da Covid-19.